Olá amigos, Conversemos hoje sobre terapia para dirigentes. Está acontecendo com todo mundo, já aconteceu comigo, quem é dirigente, quem é diretor, quem é chefe, quem é gerente, quem dirige uma pequena empresa. Os dias de hoje estão muito tensos, estão gerando muita ansiedade, muita agitação para nós, muita competição. A gente está competindo com tudo, não é só com concorrente não. Dentro de casa há competição, a gente é cobrado, há muita cobrança. A gente tem muito medo, muita gente tem medo de perder o seu emprego. Então isso tudo está gerando uma série de problemas, porque a maioria também, os dirigentes e gestores, eles têm metas muito apertadas, muito apertadas. Então o resultado, para atingir essas metas, não conseguem. Quer dizer, ao invés de se dar uma meta justa, plausível de ser atingida, não, estão dando metas apertadas, ele não cumpre, entra aonde? Em quê? Quais são as características que ele vai apresentar? Vai apresentar insônia, depressão, uns tristes, outros mais agitados, outros vão ter muita ansiedade, outros vão ser criadas fobias, vão ter todo tipo de fobia, pode gerar esquecimento. Eu vou lembrar aqui um caso interessante. Eu tive um período desse que eu entrei, forte, eu fui fazer um exame, existe um exame que identifica isso, chama-se avaliação cognitiva. Eu fui ver porque eu estava com perda de memória. Perda de memória, isso está acontecendo com a maioria dos dirigentes. Vou lhe dar um exemplo. Aí, vários testes que foram feitos, entre eles, que tudo tinha que ser respondido rapidamente, um deles foi, cite o nome do vice-presidente da república. Eu não citei, vou alencar. Não consegui. E eu fiquei ansioso porque eu digo, porra, uma coisa tão óbvia. Eu não disse o nome. Mas por quê? Faltou a memória, falta de concentração. A médica, neurologista, me explicou nessa avaliação cognitiva, que, aliás, é uma coisa muito boa, que eu recomendo, se você puder fazer, faça. Eu, então, não estava concentrado. Por quê? Porque o estresse que eu estava submetido, eu estava mais concentrado naquele tipo de problema do meu trabalho. Então, não consegui lembrar o nome do vice-presidente da república. Me lembrei, lógico, provavelmente uns 50, 60, um minuto depois eu me lembrei. Mas na hora, naquele tempo que ela me perguntou, eu não me lembrei. Quer dizer, o que é isso? Dificuldade de concentração. Falta a memória. Tudo isso e mais alguma coisa pode acontecer. Eu citei alguns casos. E isso aí, meu amigo, pode destruir sua carreira. Sabia disso? Pode destruir sua carreira. Essa insônia, essa depressão, essa falta de memória, termina destruindo a sua carreira. Tenha cuidado e se cuide. Como é que você resolve isso? Bom, eu quero deixar claro que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas vivo nesse mundo há muito tempo, num mundo de negócios. Vai ajudar, por exemplo, uma psicoterapia. A psicoterapia, ou com psicólogo, ou com psiquiatra, você pode conhecer a si mesmo, se autoconhecer. É muito bom. Eu fiz isso em uma fase da minha vida. Foi excelente. Porque eu pude me conhecer, porque eu tinha um problema, que era a identificação com o meu pai. Ou seja, meu pai abandonou a família, quando a gente tinha 3, 4 anos de idade, não se interessou pela família, foi-se embora. E então eu fiquei com essa necessidade, essa carência do pai. E sabe o que acontecia comigo? Onde eu ia trabalhar, eu via no meu dirigente, no meu superior, a figura do pai. Aí eu queria já, com raiva do meu pai, é como se fosse meu pai, eu queria atacá-lo. Se eu não tivesse feito psicoterapia, eu talvez não tivesse tido sucesso na vida. Eu acho que eu tive sucesso. Então, diante disso, você pode usar a meditação, a yoga, artes marciais também é muito bom. Agora, atividade física permanente. É caminhada, é jogar tênis, é natação. Agora, preferencialmente, esportes assim individuais, porque o esporte coletivo fica difícil. Porque joga bola, aí você diz, eu jogo bola uma vez na semana. Não adianta jogar uma vez na semana. Eu digo regularmente, nadar diariamente, jogar tênis três, quatro vezes na semana, caminhar quatro vezes na semana. Você tem que fazer isso. Saia dessa cadeira e faça algo diferente, dando um tempo para você. Senão, você vai cair nisso que eu acabei de diriger. E essa aí, eu sugiro, se você está nessa, caia numa dessas terapias que eu estou recomendando. Obrigado e até amanhã. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.